É isso aí, Léo, corner vermelho, Tuca Calixto, corner azul e o Léo já vai pra cima, tentando surpreender o Tuca, hein? O Léo já começou pegando ali. Bom, soco forte aí do Yuri, do Yuri não, do Tuca. Boa, Tuca ali é tropegando, hein? Tuca começou bem, colocando uns golpes fortes, hein? Tá prometendo, hein? Ele balançou, né? O Léo ali com os golpes de mão. Oi, boa virada do Tuca, hein? O tamanho do Tuca fez bastante diferença aí, o Léo tentou a queda, o Tuca foi bem. Reverteu a situação. Chute forte, hein? Ó quem chegou na live, meus truta! É, dog sem vacina, raposa na resenha, vamos que vamos pra briga! Esses dog cabulosos aí, eu gosto dos dois, mano. Sou fã desses dois dog aí, dos dog que saíram do GP agora há pouco também, não tenho o que falar desses dog de briga. Mil graus, mano! Por enquanto eles estão indo só no sapatinho aí, né, doguinha? É, mais ou menos, né, dog? O Tuca tá às veras, o Tuca tá às veras. O Tuca tá no apetite, né? O Tuca tá no apetite, dog. Colocando uns golpes fortes pra caramba aí. Muito maior que o Léo, né? É, o Tuca... O Tuca tá bem aí nesse primeiro round, tá muito bem. Tá colocando bastante força nos golpes, tá se mostrando mais forte aí nesse primeiro round. A gente só não pode esquecer que o Léo é maluco. Na hora que ele ligar o Turbo, meu parceiro... Aí! É... O Tuca tá fazendo um trabalho muito... Bom joelho do Tuca. Tá dando uma força. Tá difícil pro Léo de achar a distância, hein? É, o Léozinho tá com dificuldade. Mas o Tuca tá jogando os melhores golpes por enquanto, né, doguinha? Eu acho, dog, eu acho. Já tá começando a malandagem, né? Tá girando, pontuando. Não tá se expondo, dog. Não tá deixando o Léo achar a distância. Bom chute nas costelas agora do Leandro, hein? Pegou lindo. Bom soco do Léo. O Léo tem um cruzado muito forte. Se o Léo achar a distância vai complicar um pouco pro Tuca. Mas por enquanto ele tá muito superior. É, o Léo buscando... Bom, direto do Léo. Andando pra frente, buscando até o momento. Léo tá conseguindo os olhos, vem pra nocautear, né? Quer pegar de mão, buscando o queixo. O Tuca vem na malandragem aí, girando, girando. Tentando entrar só no tiro certo, né, mano? Aos poucos. Ele tem a vantagem da força e do tamanho, né, dog? Não pode se expor. Não quer perder a luta de besteira, né, não? É, o final. Vamos fazer uns comentários rapidinho pra ver se todo mundo consegue aí. É... O Wilson de Javon, o que achou aí do primeiro round? Vai, Javon, o que achou do primeiro round? É o que tá rolando. A gente tá vendo duas lutas bem distintas aqui. E tá o Leozinho avançando, algumas vezes recebendo o golpe, andando pra frente. Algumas vezes conseguindo encaixar os golpes. E o Tuca usando uma estratégia um pouco mais inteligente. Que é o quê? Deixar o Leozinho avançar, se sentir a vontade de atacar. E quando o Leozinho tenta atacar, ele inverte a situação e encaixa os melhores golpes. Na minha visão, o Tuca tá tendo vantagem nessa luta por exatamente isso. É isso aí, Luara! A minha visão, o Javon, foi o Mairo, foi o Mairo. O Leozinho não achou a distância ainda, não se achou. Então, pra mim, o Leozinho, o Tuca, ele tá na frente, conectando bons golpes, batendo e saindo. Vai lá, Luara! Ó, é... Na minha opinião, o Leozinho tá... Um pouco ainda perdido no jogo, né? Ele quer fechar, mas o Tuca, ele tá ligeiro. Então, ele não tá deixando o Leozinho chegar nele. Sempre quando o Leozinho vem, ele sai e volta o melhor gol. Tá normal, tá normal. Mas o Tuca tá certo, porque se ele moscar na frente do Leozinho, é poucas ideias. Porque o Leozinho é muito forte no cauteador. Então, vamos ver aí qual vai ser. Vamos lá, início do terceiro round. Segundo round, alguma observação, Bruna, sobre esse primeiro round? Achei um round bom, muito técnico, mas tá muito fácil pro Tuca, porque ele tem a distância, tem o controle. O Leozinho tá andando errado e isso atrapalha ele de achar o tempo pra colocar os golpes dele. Vamos ver se ele vai mudar isso no segundo round. Ele tá andando muito em linha, né? Exatamente. Tá facilitando aí o trabalho do Tuca. Tá facilitando o trabalho do Tuca. Bom direto do Leozinho. Você vê, Dog, que o tamanho faz muita diferença, né? O Leozinho tem uma técnica de bater o cotovelo por cima da guarda do adversário, muito boa, que funciona com todo mundo. E não tá funcionando com o Tuca por causa da altura. Ele não tá conseguindo se encontrar realmente nessa luta. O Tuca fez um... Oh! A queda do Leozinho. O Tuca se preparou muito bem pra essa luta, dá pra perceber que tá bem concentrado, né? Bom clinch aí. O Leozinho conseguiu reverter. Botou um bom cotovelo, mas tomou dois bons joelhos do Tuca. Tá entrando as mãos do Leozinho, né? É pesada a mão dele. O Leozinho é muito forte, cara. O Leozinho é muito forte pro tamanho dele. Nesse clinch tá dificultando pro Tuca, porque o Leozinho tá muito bem. Tanto na pegada quanto nos cotovelos. O Tuca tem que investir nessas joelhadas de encontro, Dog. Pra conseguir trazer a vantagem pra ele de volta. É, o Leozinho tá ganhando espaço. Cada vez mais ele tá ficando mais à vontade na luta. Com certeza. Já conseguiu achar a distância dele. É isso que vai te ajudar pro Tuca. Olha, mais um. E ele tá inteirado, só. Tá inteiro, menino. Tá inteiro. Bom direto do Léo. Esse round a chavia tá virando, hein, Mário? É, o round tá bom, hein? O Léo balançou bem a cabeça do Tuca ali. É, o Léo realmente aí. Tá muito bem nesse round o Léo aí. Ele começou, o Tuca começou melhor, mas parece que o Léo virou esse round aí. O Léo tá conseguindo encontrar a distância, Dog. Aí fica muito difícil pro Tuca, porque o Léo é muito agressivo. O Léo treina bastante, tem bastante gás. Então, complica pro Tuca. O Tuca tem que continuar nesses joelhos de encontro e não entrar na briga. É, não é interessante a guerra pro Tuca, não. Exatamente, ele é maior. Ele tem que usar a cabeça. Nossa, o Ed Dias quase colocou a cabeça ali. Que guerra, galera. Vamos lá, rapidinho. Bruno Ramírez, o que achou? Ah, eu achei que... Achei que a luta virou. Achei que a luta virou, Dog. O Léo foi melhor, foi mais agressivo, procurou a luta o tempo inteiro. Conseguiu encontrar a distância e deixou o Tuca perdido. Pra mim, 10x9 pro Léo aí. Vamos lá, Mairon. É, o Léo, na minha visão, o Léo passou na corridinha aí também. Tá, deu uma... Corridinha, Dog. Corridinha, não. Corridinha, né, pra não dizer ultrapassar, mas é uma luta boa. Mas pra mim, o Léo na frente aí. Deu uma intimidada aí no Tuca. Vamos lá, Luara. Foi uma grande virada aí nesse round. O Léo, muito agressivo, começou a andar melhor. Antes tava andando muito burro. Então, o Tuca conseguia sair toda vez, mas agora ele pegou a distância. Tava acertando os melhores golpes. Vamos ver o que vem no terceiro round. É, o Tuca... Eu tava comentando aqui, o Tuca tá fazendo um jogo pra ganhar o GP e não a luta. O Léo tá fazendo um jogo pra ganhar a luta. Agora o Léo, além de estar mais agressivo, ele tá conseguindo encaixar os melhores golpes. Porque ele tá pegando nas falhas do Tuca. Resumindo, resumindo, o Léozinho entrou parecendo um tanque de guerra nesse round, mano. Saiu atravessando tudo que vier na frente, mano. Tava sem freio, moleque. Entrou virada no Jiraya, né. O Léozinho nesse round aí. Vamos lá, terceiro e último round desse GP. Aí vai... O Marquinho tá na bola lá, só esperando. Vamos ver quem que leva aí. Ó, o jogo de encontro aí, ó. Ó, de novo. Mas o Léo tá vindo pra cima. Aí o Tuca percebeu que perdeu o round, hein. Foi buscar. Provavelmente o treinador dele falou pra ele isso, né. Lembrando que aquele que perder é o que perdeu, hein, Léo. Ligou a maquininha de joelhada ali o Léo, hein. É, meu povo. O Léo achou o game e tá difícil pro Tuca agora, hein. O Léo é um atleta chato de lutar aí, cara. É o tempo todo em cima, pegando de mão, chute. Não liga de tomar soco, né, Mairão? Isso atrapalha muito o jogo. Vai pra cima, é difícil de lutar pro cara assim. Vai pra cima. Botou no mão, joelho, chute. Que nem um tanque de guerra atrás. É muito apetite. O Léo tá indo... Boa queda do Tuca. Olha, o Léo tá enfurecido indo pra cima do Tuca, ó. O Tuca só resta sair da frente. Botou as mãos no bucho ali. Bom, direto. É, ele tá colocando pra trás, né. Pra usar essa estratégia de andar pra trás, né, Bruno, tem que golpear muito, né. E tem que golpear, Dó. Você andando pra trás já tá em desvantagem. Você tá correndo da luta, então você tem que ser efetivo. Pra não tentar incultar. Ah, tá complicado pro Tuca aí. Começou muito bem no primeiro round, mas... Tá meio que perdido aí. Não tá achando aí a forma de lutar. E evitar a distância aí. Ei! Essa pegou a nono corre. Chamou aí, Mairão. Chamou pra briga. Chamou pra briga. É, vai pra briga. Vai pra briga, Tuca. Que guerra, meu povo. Que guerra. Nossa, que ótima luta. Bem que você falou que ia ser a melhor luta do evento. Eu falei, Dó, que eu conheço minhas opiniões, Dó. O garoto é bom demais. O nível desses dois atletas é sensacional. Muito boa luta mesmo, galera. E aí, patrão raposa, o que que tá achando aí? Cê é louco, mano. A briga tá tão especial que tem 300 corners ali, do lado do Leandrinho ali, mano. O Zé Rafael, a gente vê daquilo. Ele tá se divertindo com a luta, né? Tá mesmo. Ele tá sorrindo, né, Dó? Realmente, assim, o que treinou tá sendo feito ali. Por isso que ele tá bem feliz ali. Gente, o Léo não para. Final de luta. Cabo. Galera, fala bem curtinho aí pra mim. O Léo levou a luta. Pra mim, o Léo levou. O que que você acha, Bruna Ramírez? Achei uma vitória tranquila pro Léo. Sem margem de dúvidas. O Tuca lutou muito bem também, mas se perdeu um pouco na estratégia no segundo round, disso atrapalhou demais, Dó. Pra mim, claro, vitória do Léo. E aí, Mairon? Cara, uma luta bem... Bem bonita de se ver, mas... Eu também fico com o Léo aí. Conectou bons golpes, dobrou, botou um joelho bom ali no Tuca, ali no finalzinho. Eu fico com o Léo também. Lembrando que nosso comentário não é resultado de luta, tá, galera? Vamos aguardar aí o arbitragem, as nossas opiniões, tá? Lola! Deu pro Léo. O Léo ligou o motorzinho ali e só foi. Foi muito mais agressivo, né? O Tuca já... Não tava conseguindo colocar tanto os golpes como ele tava no começo do primeiro round. Vai sair a vitória. Vamos ver. Acho que é o Léo. É o Léo. Comenta um pouco aí. Comenta um pouco sobre a luta, Wilson de Javan. É, nós já aguardávamos esse resultado devido ao trabalho no segundo round do Léo. Ele começou a ficar, além da agressividade, começou a encaixar mais os golpes. O Tuca começou a se perder um pouquinho pelo fato de jogar muito golpe no vento e o Léo aproveitar essa situação e continuar avançando, avançando, avançando. Isso fez toda a diferença. O Léozinho abafando o Tuca e o Tuca se perdendo no próprio jogo de recuar, batendo pra se poupar pra possível final. Então, então...